teste de gravação aqui do estabilização do S10 Plus Galaxy S10 Plus e eu tô com um microfone de lapela Beyond. Vamos ver a estabilização desse Galaxy é bom. A imagem, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que eu deixei ela em 2.7K. Eu acho a imagem desse lado aqui muito linda, muito boa. Agora vamos ver se a estabilização dele também funciona, né? Não adianta ele ter uma imagem boa e a estabilização deve ser ruim. Será que dá para virar o frontal aqui? Ah, deu. Deu para virar o frontal e continuar gravando. Nossa, a imagem desse lado aqui é muito boa, cara. Então, esse é o teste. Estabilização de imagem no Galaxy Plus S10 ou S10 Plus. Pelo menos para mim aqui, a imagem tá linda. Agora vamos ver aqui, na hora que eu vou colocar para editar aqui, se ele vai funcionar. Barulho tá tendo bastante. Bastante barulho na rua. E eu tô aqui com o microfone de lapela aqui. Vai onde? Microfone de lapela, vai onde? Depois a gente faz a sincronização desse, desse vídeo aqui. Mas olha, a imagem tá linda. Vamos virar de novo para frente? Aê, garoto. Contra o sol. E a favor do sol. E é isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha, deixar seu like, compartilha, faça parte da família Chita Sabendo. E eu te vejo na próxima. E aí